Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Estamos recebendo aqui a vereadora Marta, concorreu pela primeira vez, foi eleita, conhecida como Marta do Raio X, né? Primeiro, queremos parabenizá-la, vereadora, por sua eleição e como a senhora recebeu a notícia de estar eleita, de ter recebido o voto de confiança da população de Ribeirão Cascalheira. Olha, foi uma satisfação muito grande, porque ser eleita, concorrer nove vagas, né? Sendo que nós éramos 93 concorrentes, é uma graça de Deus, é gratidão demais, porque a população realmente quis. Muito bem, e quais são suas principais prioridades para seu início de mandato? Olha, minha primeira prioridade é trabalhar junto, né, com nós, os novos vereadores e a prefeita junto, para a gente poder dedicar à população um melhor atendimento. Muito bem, e quais áreas a senhora acredita que merece uma maior atenção no município? E onde e como a senhora pretende realizar, atuar nelas? Eu sou suspeita a falar, mas a área que eu mais vejo, que é a menina dos olhos da população, é a saúde, porque sem saúde nada vai, né? Então, a saúde é a primeira, e aí vem a assistência social, educação, junto, mas a saúde é minha prioridade. E a senhora já tem algum projeto que esteja planejando para os seus primeiros meses de mandato? Tenho, mas é segredo. Não vai abrir nem um pouquinho? Não, não, esse aí eu quero, na hora certa, a gente vai expor para vocês. Muito bem, vereadora, vereadora Marta, Marta do Raio X, como a senhora, como a senhora vai ser a sua atuação junto aos demais vereadores? Hoje, na verdade, são praticamente 98% dos vereadores todos novos, pela primeira vez. A senhora acha que vai ter alguma dificuldade com eles para a realização dos seus projetos? Não, pelo contrário. Pelo que eu vejo, os colegas que foram eleitos, eles são amantes de Ribeirão Cascaleira. E se eles amam Ribeirão Cascaleira, tudo que for melhor para Ribeirão Cascaleira, vamos unir para fazer. Como a senhora vê a participação da comunidade nas decisões da Câmara? Hoje eu vejo que participam muito pouco. É muito assim, às vezes um fala, hoje eu não posso ir, amanhã eu não posso também e ninguém participa. Eu acho que a população tem que participar mais para poder cobrar mais e ter uma visão melhor pelo município. E quais as formas de diálogo e participação a senhora oferece para a população? Desde que o vereador, ele também ouve, porque a gente não só põe, como a gente tem que ouvir para a gente lutar por uma Ribeirão melhor. Então a gente tem que ouvir a população e nos bairros conversar com as pessoas, não importa a idade, porque às vezes o adolescente tem um bom projeto, o idoso tem um bom projeto, então a gente tem que conversar com todos para poder ter uma decisão mais ampla. Muito bem, vereadora. Quais desafios a senhora acredita que o nosso município, Ribeirão Cascalheira, está enfrentando e como pretende abordá-los? Eu não vejo desafio, eu vejo trabalho a concluir. Muito bem. Quais oportunidades a senhora vê para Ribeirão Cascalheira para os próximos anos? Olha, primeira coisa, união, que com união a gente consegue muita coisa, eu tenho certeza disso. Vereadora Marta do Raio X, para a gente finalizar então esse bate-papo, qual mensagem a senhora deixa a seus eleitores, a população em geral de Ribeirão Cascalheira, que depositou esse voto de confiança na senhora? Olha, eu sou muito grata a Deus por ter sido acolhida por esse município há oito anos atrás, quando eu cheguei para trabalhar na saúde. Hoje eu tive 138 votos, mas para mim esses 138 votos foram todos que votaram em mim, porque a gratidão é muito grande com a população, então eu devo isso para a população. Eles acreditaram em mim, então eu tenho que fazer o melhor. Muito bem. Tivemos aí então esse bate-papo aí com a vereadora Marta do Raio X, que assume uma cadeira no Legislativo a partir de janeiro. E, vereadora, olha, a Rádio Interativa FM acredita no potencial de Ribeirão Cascalheira, por isso a gente se coloca à disposição do Legislativo para a divulgação dos seus projetos, enfim, de tudo aquilo que está sendo realizado lá, porque torcemos e queremos o crescimento e a prosperidade de Cascalheira e de toda a população. Eu agradeço muito a Rádio por abrir a porta, para poder estar esplanando o que a gente tem de melhor para fazer. e sempre que a gente vai precisar mesmo de vocês, gratidão pelas portas abertas. Obrigada. Acesse noticiasinterativa.com.br o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba.